Alexandre XRE300 estamos aqui em Paudalho, Pernambuco e aqui fica o Balneário Zumbi para quem é daqui da região fica a dica vamos subir essa ladeirinha marota vamos lá vamos ver se a Vestis é versátil mesmo da que subiu uma ótima opção de de lazer fim de semana aí o Balneário tem um açude ali tem passeio jet ski e o negócio aí é organizado a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui vamos lá 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 na imagem da gopro 408 vamos lá vamos lá vamos lá aqui aqui fica bem perto da Acerolândia agora estamos no sentido Recife indo para Recife a Cine e aí a Acerolândia Olha ele Se alguém já foi lá no O Balneário Zumbi, comenta aí nos comentários, comenta nos comentários, haha, tome redundância E aí 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 Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui E aí E aí Hoje foi bem proveitoso Aquele abraço para vocês Que vocês tenham um excelente domingo com a família e os amigos Valeu E aí 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 E aí